Queridos amigos, aqui quem vos fala é a Paula Barreto, produtora de cinema, e eu estou aqui para convidar vocês para um bate-papo sensacional que meu amigo Vitão vai fazer com a Rita Cadillac amanhã, dia 29 de dezembro, às 20 horas. Para vocês poderem acompanhar, inscrevam-se no youtube.com barra blog do Vitão. Olha, vai ser sensacional. Vão falar de todos os assuntos, é imperdível. Espero vocês todos lá, ok? Beijão!